A crueira. A crueira, ela vem da mandioca. Essa aqui é a crueira. Nós chamamos o resto ou o farelo da mandioca. Depois que você amassa a massa da farinha, aí você vai transformar esse farelo aqui em crueira. Olha, essa aqui é a crueira. Nós vamos bater no liquidificador, vamos colocar no liquidificador, vamos bater e transformar em uma massa muito forte e boa que serve para fazer mingau, fazer bolos, fazer leite. Ele é muito forte, fazer bolos, né? Diversos pratos, tá? Então, está aqui a crueira. Nós vamos transformar esse material em uma farinha bem fininha. Então, a chamada crueira, mingau para criança, é uma delícia para adultos, para idosos, porque a propriedade dela deixa a pessoa muito, muito forte e saudável. É um alimento excelente, muito bom. Olha só a crueira da ilha Santa Maria, a ilha do Zé Pinto e da Socorro Pompeu.